Vamos agora de Dica Cultural. Depois da posse do presidente Lula, Belém é a primeira capital a receber a exposição inédita Brasil Futuro, as formas da democracia. Como artista plástico e como cidadão, as expectativas do Matino eram as melhores sobre a exposição Brasil Futuro, as formas de democracia. Falo sobre pátria, cultura, sobre resgate de símbolos que a gente já está acostumado ver de outra forma e tocar nesse ponto tão importante vai ferir algumas pessoas, mas ao mesmo tempo é o que a arte propõe, que é repensar. Os dois andares da Casa das Onze Janelas ficaram tomados por obras de todos os formatos. Belém é a primeira capital a receber a amostra itinerante que estreou em Brasília com a posse do presidente Lula. Várias linguagens foram usadas para tratar de um tema tão importante que é a democracia, abrindo a porta do futuro para uma sociedade onde todos têm direitos plenos, garantidos, sem distinção e tendo como ponte para essa evolução a reflexão artística. Nós precisamos que essas vozes que hoje ecoam daqui da Amazônia sejam ouvidas no Brasil e sejam ouvidas no mundo, revelando esse Brasil pluridiverso, esse Brasil de tanta potência, tanta força, de tantas violências, mas de profunda e imensa criatividade. A Roberta Carvalho foi uma das curadoras durante a seleção dos 120 artistas escolhidos para expor suas obras. A ideia foi colaborar com a curadoria, trazendo a presença de artistas amazônidas que são representativos e atuantes no nosso estado e na nossa região e que trazem narrativas nas suas obras que são super importantes, impactantes e que têm relação com o contexto da exposição que é a democracia. Diversidade é a principal assinatura dessa exposição que vai percorrer o Brasil, levando várias culturas, linguagens e saberes. E a exposição fica aberta ao público na Casa das Onze Janelas até o dia 18 de junho, sempre de quarta-feira até domingo, das nove da manhã às quatro da tarde. A entrada é gratuita. E aí, um recado para todo mundo, participe da exposição ali na Casa das Onze Janelas, nesse belíssimo local. E que bom que a Amazônia, o estado do Pará, pode fazer parte desse circuito de arte, de mostras, principalmente sobre um tema tão importante, tão caro a cada cidadão, que é a democracia. Ali a gente acompanhou um trabalho de curadoria bem apurado. E que bom que as vozes da Amazônia, as vozes do estado do Pará, possam se refletir numa exposição tão bacana. Então fica o convite, vai até domingo, lá na Casa das Onze Janelas.